Eu não quero remessir Mano, acredita em mim Shawty quer muito mais desse meu flow Sabe que eu roubei a cena e ainda dominei Drive-by de Trico, os seus mano não é doido Já liguei meu tag em 5 hits e te convém T-T POPINZENS, FODE, GANGAR nessa trega BIT GANG, FODE, ASSEU, TOU DE THRESHER CÊ É QUEM, QUER ROUBAR TODO O MEU SWAG A DO QUEM, GUARDA MONSTER NA MEA PEG Pop insens, vou de gangar nessa treca Que te ganho, vou dançar se eu tô de treasure Cê é quem, quer roubar todo meu swag Rado quem, guarda monster na minha beia Tô tipo o QB, cê sabe que eu te mato Cês não são kawaii, mano, cês são só chatos Na minha poké deck só tem monstro raro Figa odd na treca e mata a bitch, é fato O teu som é no pretérito Cê é chato, tu é genérico Não acredito, então confere tu Suas rimas não tem mérito Tô de tchapa com a minha bi Tipo o golpe da Chun-Li Eu não quero renesci Mano, acredita em mim Shawty quer muito mais desse meu flow Sabe que eu roubei a cena e ainda dominei Drive-by de Trico, os seus mano não é zone Já liguei meu tech em cinco hits e te comei Fique ganga, ela sabe eu tô a pé Elogio o flow, ela quer ver Me manda DM, floda meu IG Digi ganga, agora passa na TV Saint Laurent, Louis V na bag Me boy Cardi na PL, sei lor, munchauri eu quero Comprei pack, esconde na bag Na minha poké tenho fé, tô abençoando o track Poppins ands, flow de ganga nessa track Good game, foda-se se eu tô de Thresher Cê é quem, quer roubar todo meu swag A do quem, guarda monster na minha bag Poppins ands, flow de ganga nessa track Good game, foda-se se eu tô de Thresher Cê é quem, quer roubar todo meu swag A do quem, guarda monster na minha bag Cê é quem, guarda monster na minha bag Fode-se se eu tô de Thresher Cê é quem, guarda onda Cê é quem, guarda monster na minha bag Tchau foi, cê é quem, guarda monster na minha bag